Olá pessoal, boa noite. Então estamos aqui com os nossos imigrantes portugueses. E eles dizem que são imigrantes portugueses, é isso mesmo. Saudades do país e saudades do nosso lindo país, Portugal. Então vamos... Então o Alentejo fica aonde, filha? Não fica em Portugal, hein? Porra! É do Algarve, é do Alentejo, é do Ribatejo, é da Beira... Não, não está aqui ninguém. Não está. Não, é da Alentejama. Então estamos nas delícias do Algarve e não está aqui ninguém. O galé é do Alentejo. O Alentejo é um país, não é? Exatamente. Então vamos lá. Estás em direto? Estás em direto? Estás em direto? Estás em direto? Olha a ver, a ver isto. Amanhã dá-me na cabeça, mas figuras são estas. Não dá nada. Vá, venham cá todos, sigam-se cá todos. A tê-tut não está aqui, mas... É, tu meia Alentejo, não é do Algarve? Não, não dá nada. Não, não dá nada. Canta, canta. Ó! Vá! Música Sou o mundo que lhe diga Chora, chora Lina chora Homem embora Estrangeiros choras E o meu povo Embora Deixa o pai e deixa a mãe Deixa a mulher A chorar Os filhos Lembram a graça Talvez Saber voltar Oh minha mãe Minha mãe Tantas vezes me faz gritar Aquela velha castiga Onde ficaste a chorar Oh minha mãe Minha mãe Tantas vezes me faz gritar Aquela velha castiga Onde ficaste a chorar Sobre o português Inigrante Chora, chora Lina chora Vou embora Para os estrangeiros Chora Lina que eu corro Embora Deixe o pai e deixa a mãe Deixe a mulher Chora E os filhos Não lembram-se Eu tenho esperança De voltar Onde ficaste a chorar E os filhos Meio Pai A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL